Fala, Liz, não? Desculpa, pode falar. Eu vou ao correio toda segunda-feira, então os livros que eu mandei na segunda já chegaram aí, todo mundo está me tivendo, né? Ah, legal, legal, legal demais. Eu queria fazer um blog um dia com isso, que eu tenho centenas de depoimentos de pessoas que compraram o livro em 2015, quando saiu a primeira vez, né? E já tenho também uma coleção de agora, porque é muito emocionante para mim, o que eu queria, e foi exatamente o que o Mark Wilson, que fez o prefácio do livro, ele disse, Liz, eu mandei para ele antes do livro ficar pronto, eu traduzi uma parte do livro para ele ler, para ele poder fazer o prefácio. Ele falou, Liz, do jeito que você escreve, eu sinto como se eu estivesse lá contigo. E é exatamente isso que eu queria, eu queria que a pessoa que lê o livro conseguisse se situar lá dentro, por isso que eu usei os meus diários. Não sou eu com 70 anos, né? O que eu vou fazer. A minha filha fica injuriada, e quando vai chegando perto do meu aniversário, eu já digo que tenho a idade que eu vou fazer. Sou eu. Eu sou desse. Certo também? A Maria fala, mãe, você não tem 70 anos, você tem 69, até maio. Mas eu já falo, tenho 70. A minha mulher pega no meu pé também, porque eu faço 50 agora em abril, né? Acho que desde o meio do ano passado eu já falo que eu tenho 50. Pois é, então, quer dizer, não sou eu de 69 anos e 10, 8, 9, sei lá, que estou contando a história. É a menina de 15 anos. Entende? Com toda aquela inocência, né? Daquela época, né? E eu daquela coisa apaixonada, né? Claro. Todo dia, né? Vê o Johnny, ele é lindo, ele é maravilhosíssimo, ele sabe... É tudo exagerado, né? Sim. Tudo exagerado. E o teu livro é todo conduzido justamente por essas memórias. O Márcio, como escritor ali, sabe o quanto isso traz a proximidade, né, Márcio? Do leitor com o eu lírico, né? Com o livro, né? Não, é como se aquela menina de 15, 16, 17 anos continuasse viva, né? É isso. Na verdade, ela ressurge agora no século XXI com uma voz ainda que as pessoas querem ouvir, né? Isso é sensacional. É, porque quando a pessoa lê aquele relato, ela está mergulhando na minha intimidade, né? Que são os meus diários, né? Exatamente. E foi difícil, porque tinha coisas que eu dizia meu Deus, eu estou muito monga aqui, pelo amor de Deus, eu não vou deixar. Aí depois eu dizia, não, eu não posso tirar, senão eu vou ficar pulindo ele todo pra ficar bonitinho, pra ficar bem na fita. Pra eu não ficar ridícula, como eu fico em muitas opções. Não para as arestas, né? Não para as arestas, né? Não para as arestas, né? Não é real, né? Não é real. Por exemplo, tem uma passagem que foi difícil pra mim. Eu não me lembrava disso. Depois que eu li, eu me lembrei do momento. Eu estava esperando o John sair da casa do Po sozinho, de noite. Aí, quando ele saiu, ele abaixou o vidro. Olha o Francisco, é meu amigo. Esse eu conheço pessoalmente. Um abraço, Francisco. Oi, Francisco. Aí, é... O que eu estava falando? Meu Deus, agora já esqueci. Tem uma passagem difícil que você comentou do seu livro. Eu estava na porta da casa do Po aí o John saiu com o carro, sempre de motorista, porque ele era péssimo motorista. Com o Anthony dirigindo. E ele rolou o vidro e me disse Good night, love. E que eles falavam Love, L-U-V, né? Luz. Aí, eu olhei pra ele e falei pra ele Eu te amo, I love you. Aí, ele deu aquele sorriso, sei lá, e fechou, aí falou good night, sei lá. E depois eu fiquei pensando Meu Deus, que mico. Meu Deus, como é que eu fiz uma coisa dessa? Aí, depois, agora, né? Lendo, na hora que eu fui fazer o livro, eu falei... Peraí, gente, fecha a porta aí, por favor, que eu estou ao vivo aqui. Oi. Desculpa, é que eu movi... Imagina. Fica tranquila. O que acontece? Você achou que fosse um mico você ter dito que amavam? Depois eu fiquei pensando quantas meninas no mundo inteiro dariam tudo pra poder olhar no olho dele, nos olhos dele e dizer eu te amo. Então, nesse momento, eu estava representando todas essas meninas que, como eu, eram apaixonadas por ele ou por ele ou por ele dos Beatles. E eu acredito que não só meninas, um monte de meninos também. Pois é, na época, eu não tinha essa percepção, mas... Sim, sim. Com certeza. Eu acho que esse fato, né, de você ter escrito o livro conduzido pelo seu diário também te faz muito, acredito eu, que as pessoas ainda te vejam como aquela menina lá da época que acompanhava tudo. Deve ter um pouco disso, né? É, mas eu acho que você nunca deixa. Eu nunca deixei de ser um pouco adolescente. Sim, sim. Que bom. Que bom. Esse espírito continua em mim. Essa... As pessoas falam, ah, quando você fala nesse assunto, você fica... Você entra num barato. Tem que entrar, né? Porque é uma história muito interessante. Imagina, uma menina do subúrbio carioca, nascida na Penha, moradora de Vazgombo, quem é carioca, quem tá ouvindo aí vai saber o que que é. Cascadura. Ah, oi. É, então, você pensar que eu acabei cantando no mesmo microfone que o meu ídolo, que coisa maluca é essa? E aquela coisa assim, ninguém jamais pensou em cantar com os dedos. Eu nunca conheci ninguém, ah, eu quero cantar com os dedos. Nós meninas queríamos namorar, casar, cada uma com o seu favorito, mas cantar com eles, ninguém nunca se atreveu. Talvez os meninos pudessem pensar, ah, eu queria tocar uma guitarra, mas cantar junto com eles, era uma coisa que ninguém pensava. Já.